Tudo o que você precisa está na Liga Pokémon. Compra, venda, troca de cartas, os melhores preços, sorteios mensais, onde você aumenta as suas chances utilizando o código do canal TioSan ao finalizar a sua compra. O link está na descrição, acesse agora ligapokémon.com.br. E aí, jovens, aqui é o TioSan e hoje vamos abrir mais um deck lançamento desses decks iniciais de One Piece. O último deck, inclusive, pelo menos na numeração ST09, ele lançou junto com o ST08, é o deck da Yamato. Muito lindo também esse deck aqui. Então a situação, assim, mudou muito do One Piece, diz que a gente não tinha a menor esperança, não sabia nem quando isso ia começar. E agora já está sendo distribuído com coisa simultânea, coisa que às vezes até em outros jogos que são produzidos aqui não acontece. Então está aqui, ó, nosso mangazinho, né, a lateral dos decks, eu acho muito bacana. Eu comprei um de cada deck porque eu estou apaixonado pelo jogo, estou colecionando mesmo hardcore. Atrás dos decks não está tendo mais a listinha das cartas, mas a gente vai mostrar. Esse daqui é o último deck, é o segundo deck amarelo, né, o deck da Big Mama ali, né, o deck ST07 também era amarelo e esse daqui ST09 também é amarelo. Vamos ver como é que ele está funcionando, essa personagem que basicamente eu não conheço, mas eu a vi no último episódio do anime lá que eu assisti, o 1070. Eita, basicamente onde o Luffy estava passando uns perrengues lá, né, como quase sempre aí também. Vamos lá, Yamato One Piece Starter Deck. Vamos ver, a cor amarela foi uma das que eu, assim, gostei mais dos personagens ali, eu não conhecia quase nada. O livrinho aqui não vai mudar porque vai ser basicamente igual o nosso livrinho que a gente mostrou no deck do Luffy, né, no deck do Luffy da cor preta. Então, aqui vem de um lado as regras do jogo, do outro lado o play match. Lembrando que, tá, time, você pode aprender as regras básicas do jogo dentro do aplicativo oficial da Bandai de One Piece. E você também pode jogar One Piece gratuitamente, porque tem um Pokémon TCG Live, um Pokémon TCG Online aí do One Piece, ele é Piratex, né, Mas ele tem todas as cartas disponíveis, então pesquisa aí no Google, pesquisa aí nos YouTube, que tem como você jogar em Sim One Piece e testar todas as cartas. Ele funciona, ele respeita as regras do jogo, mas não é um aplicativo oficial. O de aprender a jogar no aplicativo ali, né, dentro do celular, esse sim é oficial. Vamos conhecer aqui as cartitas. A gente mesmo treina demais nesse outro aí, quando a gente quer fazer as coisas, na hora que vai testar umas coisas pré-evento, né, pra apitar, pra ser juízo e tudo mais. Ó, estão aí as 10 cartas Dom que vêm, então, nesse baralho. O próximo deck vai ser o ST10, né, dos 3 capitães, se não me engano, e vai ser um deck que eles estão chamando de Ultimate Deck. Então esse daqui talvez seja o último deck desses mais simples, ou talvez o deck 11 seja de novo um deck simples. Tá aqui a líder Yamato, ela tem 5 de vida da cor amarela. Ela, se você colocar um Dom durante o turno do oponente, se você tiver 2 ou menos, né, de vida, o seu líder ganha mais mil de força, esse líder ganha mais mil de força. Então ele vai ganhar o do Dom, vai ganhar o do líder, se você tiver perdendo, ela bate um pouquinho mais. Muito linda aí a carta da Yamato. Essa daí é a capa do baralho, né? É, não aconteceu igual do Luffy, não, que acabou que veio, a arte veio de outros personagens ali. Aqui a gente tem o Kozuki Olden, muito linda também a carta, bem temática, né? Sim, aquele true Japanese, né? Cultura nipônica. Vai ter duas cartas, né? Vai ter aqui, ele é Kozuki Clan e Land of Wano também, Land of Wano. Aqui a gente tem o Portugas de Ace, muito da hora também ter essa carta do Ace aqui como ultra rara. E é meio fortinho, né? Custo 6 aí, mas é uma ultra rara amarela. O deck amarelo parece que ele tem alguns traços de agressividade igual a cor vermelha, né? Dentro do jogo assim, parece que ele vai seguir isso dentro do One Piece. A gente tem aqui o Zook Tempura, uma carta de corpo padrão, né? Custo 4, 5 mil, 1, mas ainda tem um trigger aqui junto. Pode ser que seja uma coisinha interessante. Aqui a gente tem a Ult. Eu acho que a gente já tinha aberto outro tipo de carta da Ult. Não sei se ela tava com as mesmas cores até, inclusive. Talvez sim. Acho que o fundo que não tava ajudando tanto. Aqui já é bem episódios atuais do anime, né? Bem a saga atual do anime esse baralho, 100%. Tá aqui o Kaido, tá ali The Four Imperators. E ele também é Animal Kingdom Pirates. Mas é o amarelo, então pra você usar tem que tá num deck aí amarelinho. Tá aí esse Kaido bem apelão, né? Nessa forma dragãozinha aí. Aqui a gente tem o Kozuki Momonosuke. Bonita arte, hein? Bem tatuável também, né? Assim, se não curtir o One Piece, curtir umas nuvenzinhas. Dragão. Esse traço mais nipônico. Belíssima arte, né? Dessa carta. Eu não conheço o personagem, não faço a menor ideia do que tá acontecendo aqui. E é bonito, sabe? Simplesmente funciona. Da hora aí também. Custo 2, bate 4 mil, né? Bem agro essa carta, né? Uma carta bem ofensiva. E já tinha outra carta com esse corpo também no outro deck amarelo. Temos aqui a Shinobu. Custo 3 aí com muitos efeitos. A gente tem aqui o Shimotsuki Ushimaru. Essas cartas você consegue encontrar na internet, galera. Ou vai pausando o vídeo também. A gente tá tentando aqui trabalhar com o foco. Vai pausando e vai... Deixa esse vídeo na qualidade máxima pra você poder ir vendo as cartas. As que você tiver mais curioso sobre o efeito, né? Tiver com mais curiosidade. Aqui a gente tem o Fugetsu Omosubi. Legal também. São personagens que eu não conheço. Não cheguei nessa fase do anime. Eu tô há uns 800 episódios. Provavelmente atrás desse daqui. Tá aqui ele, né? Que tá em todos os lugares, em todos os cantos. Tá aqui o Monkey D. Luffy também na cor amarela, né? Ele que vai aparecendo aí em todos os tipos possíveis dentro do jogo. Eu não sei se tem o Luffy roxo. Acho que não tem o Luffy roxo, né? Mas tem aí o verde, vermelho. Tem o azul, se não me engano. Tem o preto e o amarelo. Talvez eu possa estar equivocado sobre o azul. Mas eu acho que não tem o Luffy roxo ainda. E eu acho que tem o Luffy azul, sim. Já saiu. Talvez até na hora dos unboxings da Booster Box a gente tira essa dúvida. Vieram cinco Lufs, né? E ele é meio pegadas ouro também. Cinco mil, três, um de counter. Bem da hora. Tá aqui a Yamato regular, né? Sem ser a líder, sem ser aquela versão ultra rara. Bem bonita também. Bem legal. De custo três com dois de counter, né? Muito estruturalmente falando, muito forte. Aqui tá ela na sua versão aí, né? Meio lobinho, versão animal, vamos assim dizer. Yamato. Essa é mais fortinha. Custo cinco, bate sete mil. Linda também a arte da carta da Yamato. Então vem três versões diferentes nesse baralho da Yamato. Aqui temos o Narikabura Arrow. Carta de evento aí dentro dessa estratégia, dessa temática. Você pode jogar duas cartas fora da sua mão. O trigger dele. E você adiciona uma carta do topo do deck para as suas cartas de vida. Então ela vai curando, né? Se isso daqui vir como trigger. E basicamente o counter dela também, se você tiver dois ou menos de vida, você give up ali um dos seus oponentes, um dos líderes ou personagem que vai ter três mil de power durante esse turno. Vai dar uma escapada neles, né? Evitar. Cara, é legal essa mecânica aqui de cura, hein? Das vidas. Porque parece que ele faz alguns efeitos extras se você estiver perdendo. Mas ele também dá uma recuperada para você não perder em uma determinada jogada. Não tomar nenhum checkmate. Aqui temos a Thunder Bagua. Meio que a espadinha dela, né? E a arma dela. Não tem nada a ver com a espada, assim. Mas é uma baita arma pesada. Da Yamata em si. E parece que vamos ficar sem cenário. As últimas cartas são todas Thunder Bagua aí também. Bom, esse é o último deck que saiu de One Piece. Mais uma vez aí a cor amarela, ela tá tentando me convencer. Eu que só joguei assim, né? Treinando mesmo com a cor verde e a cor vermelha. Então eu só sei as interações das cartas normalmente dessas cores. Mas todos os decks têm ultra raras muito lindas. Todos os decks têm umas cartas bem da hora mesmo. Que eu acho que valem a pena você ir colecionando. E, pô, pra coleção em si. Pegou aqui e já tá jogando. Pegou aqui só pra guardar. Pô, cartas lindas. Sabe? O mercado, assim, das avulsas. Como todas essas cartas são exclusivas. Se você não quiser ficar com todas. Quiser guardar só as ultra raras, por exemplo. Você consegue passar isso daqui muito facilmente. Porque como as cartas são exclusivas do produto do deck. Se alguém quiser uma carta específica aqui do meio, né? Sei lá. Vamos supor que é essa Yamato aqui, ó. Dessa forma animal aqui dela. Que deve ter um nome correto. Eu não quero falar o nome errado. Então, assim. Ou você quer muito esse Luffy amarelo, né? Que vem no deck. Então você precisa dele. Precisa de duas copas. Compra de alguém aí que fez o negócio. E acabou. Entendeu? Também dá pra... É um mercado muito saudável. Ao contrário dos baralhos iniciais de outros jogos. Que às vezes é completamente descartável. E só serve pra quem é novato mesmo. Isso não acontece no One Piece. É uma das coisas mais legais que tem desse card game. Quer comprar esse produto ou outras coisas de One Piece? Passa lá na playgroundgames.com.br. Eles têm One Piece. Não esquece de usar o nosso código Tio Sam. E obrigado por terem acompanhado até aqui nesse vídeo. Por favor, mostra esse vídeo pra um fã seu aí de One Piece, né? Que gosta de One Piece como você. Manda aí pros seus amigos. A gente tá fazendo review de todos os produtos. Então vai dar pra ver tudo detalhado. E conhecer e você tomar a decisão de qual produto você quer comprar. Também aí de One Piece. Pelo menos inicialmente, né? Muito obrigado pelo seu tempo. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto e valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma